Nós te louvamos, doce Bernadette, por teu amor a Maria Imaculada, da Virgem sois a filha mais amada. Bernadette, menina doce e pura, deste a Virgem o teu coração. Ao convite da Senhora de Massabiele, fizeste de tua vida penitência e oração. Nós te louvamos, doce Bernadette, por teu amor a Maria Imaculada, da Virgem sois a filha mais amada. Maria, disse a Bernadette, não a farei feliz neste mundo. Bernadette disse sim e abraçou sua cruz e pelas suas dores trouxe ao mundo paz e luz. Nós te louvamos, doce Bernadette, por teu amor a Maria Imaculada, da Virgem sois a filha mais amada. Bernadette, a vidente de Lourdes, seguiu a Cristo pela cruz e mesmo pregada a cruz da dor, foi prova de amor para toda a humanidade. Nós te louvamos, doce Bernadette, por teu amor a Maria Imaculada,